Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço, Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, finalmente chegou o dia aí de lançarmos nosso videozinho com todas as pistas desbloqueadas aqui do Invasões na temporada 5. Muita gente tem pedido aí nos últimos vídeos que nós estamos fazendo cobrindo essa nova temporada aí das tempestades e tal, e tá aí meus amigos. Eu queria aproveitar também o embalo pra já agradecer todos aí que nos ajudaram pra poder desvendar essas pistas aqui, pessoal lá do grupo dos subs, meu amigo Carlão que me ajudou insanamente também nessa temporada como ele sempre faz e tudo mais. Então fiquem aí com o nosso videozinho decifrando todas as 18 pistas disponíveis no Invasões temporada 5. Começando aqui pessoal com o mapa Floresta Viva e a primeira pista se chama Gastando Muito e vocês devem utilizar a bolha de ácido do Reptile pelo menos 5 vezes. Eu vou deixar a luta completa aí pra vocês conferirem, se liga. FIGHT 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 Tchau! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A segunda pista na Floresta Viva se chama Me Abraça e vocês devem utilizar o Brutality da Cameo Sirena, que ela abraça o cara e tudo mais, pra poder desbloquear a passagem e pegar os itens do baú. Se liga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora partindo pro mapa Colônia Tarkat, nós temos a pista número 1 chamada Machado Não É Roubado, onde a gente deve utilizar o Brutality de gancho do nosso querido General Shao. Vejam só. Brutality. General Shao wins. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Excelente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. E a pista número 3 aqui da colônia Tarkat são essas letras embaralhadas aqui, ó. Goradan Lupido, que vocês devem utilizar o primeiro Fatality do nosso querido Liu Kang, que é o dragão duplo. Vejam só. E nós temos mais uma pista aqui na colônia Tarkat, pessoal. Só que após derrotar o Dark Raiden, pra gente poder pegar aquele item específico e ter acesso aí às áreas bloqueadas, tá? Então eu já vou passar isso aqui pra vocês, mas tenham em mente que essa pista vocês precisam enfrentar o Dark Raiden e vencê-lo. Chamada congelado, nessa daqui a gente deve ficar utilizando aquele projétil congelante do Sub-Zero várias vezes durante a luta pra poder desbloquear a passagem. Vejam só. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?